Boletins da Copa, fique agora por dentro das principais informações sobre a Copa 2022. Direto do Catar, a Copa é notícia. O Exa vem e vem na cidade. Brasil! Apoio Evoluz, energia solar, tecnologia que você sente na conta. Copa Abis, Abis, isso que é loja menino. No Caru Baru Shopping e na Rua 15 de Novembro. Vai, volte tranquilo. Viaje com o transporte da Coletivo Turismo. Muito bem, vamos fazer a conexão direta com o Catar, Vitor Pereira. Para quem está na experiência de rádio cidade, já está podendo acompanhar ali. Tem Tricolor, torcedor do Santa, tem Rubro Negro. E aí, Vitão, boa noite, boa tarde para você aí no Catar, né? Boa tarde, muito boa tarde para você, para todos que estão ligados aqui na Rádio Cidade. Pois é, a galera aqui, de Pernambuco, a galera de Recife, vem torcedor do esporte e está acompanhando pela experiência de cidade. Tricolor, de um lado, tem Rubro Negro aqui do outro. E aí, a galera aqui na maior animação, na expectativa para o jogo de daqui a pouco entre o Brasil e o Camarões. Deixa eu falar aqui com a galera, vem aqui você primeiro, seu nome, você é de onde, Recife? Boa viagem. Boa viagem, torcedor do esporte, verdadeiro campeão de 87 e a expectativa para o jogo de daqui a pouco. A expectativa para o jogo de daqui a pouco entre o Brasil e o Camarões. Leva 3x0, vai ser jogo 4x0. E vai ser vitória. Eu estou vendo aqui que você tem vários amigos tricolores, você é o único Rubro Negro no meio do... O que que vem aqui? O que é o Rubro Negro? Seu filho é Rubro Negro? O que é o nome? O que é o nome? Rodrigo. Rodrigo, tem quantos anos? O que é o que é o que é? Torcedor do esporte. Torcedor do esporte. São os dois Rubro Negroes, a galera passa na frente, ae, a galera passa na frente, está tudo certo. Mas os dois únicos Rubro Negroes em meio a tantos tricolores, como é que é? Agora vamos ouvir aqui a galera do Santa. Peraí, vem aqui a galera do Santa. Vocês são de onde, Recife? Boa viagem. E aí, torcedor do Santa, o Santa não está nos melhores dias, é verdade. 4 copos, levanta essa bandeira do Santa. Boa. E a expectativa para o jogo daqui a pouco. 3 a 0. Vamos lá. Se Pedro jogar, ele faz gol. E se for Gabriel Jesus, faz o 3. Então pronto. Então pronto, meu amigo. Aqui é assim, 3 a 0. Não importa, esquece o comandante ali do ataque. Se for Gabriel Jesus ou Pedro, a galera está achando que o Tupin vai fazer 3. E é isso, a finalização é essa para o Brasil terminar essa primeira fase. E isso, 5 minutos de aproveitamento. E também, claro, só esperar o confronto entre Uruguai e Gana. Daqui a pouco começa. E aqui tem um telão gigantesco. E daqui a pouquinho a partida começa por aqui. Muita zoada desde cedo, meus amigos. E olha, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas eu vou tentar ouvir, viu? Eu não sei se eu vou conseguir. Animação aí, Taitinho. Agora ouvir, Tau. Eu quero fazer o segundo. A galera prefere quem na próxima fase aí? Gana, Uruguai ou até a própria Coreia do Sul? Mas tem chance. Boa, boa pergunta, boa pergunta. Pessoal, se pudéssemos escolher, Gana ou Uruguai? Gana, Gana. Uruguai. Uruguai? Uruguai. Ele vai de Gana aqui. Ai, galera. Gana, Gana, Gana. O que você falou, Gana? Eu, Gana. Gana seria mais fácil. Eu quero um duelo em que tem mais. Eu quero um duelo em que tem mais. Eu quero um duelo em que tem mais. Também estou esquecido agora. A galera vê aqui as câmeras. E aí, também é um momento de alegria. Está na minha loucura por aqui. Mas está bem dividido. A maioria preferiu o Uruguai. Só que aqui o meu amigo aqui está querendo Gana. para poder vingar aí o jogador que disse que era melhor do que o Neymar. Eu não estou lembrando quem foi, mas eu vi esse rumor. É o Kudos, rapaz. O Kudos. O Neymar com a perna é melhor que ele. Está dizendo aqui. É o Kudos. Foi o Kudos que disse que era melhor que o Neymar. O jogador de Gana. Eu acho que o time reserva hoje garante a parada para o Brasil. Não vai ter tanta dor de cabeça não hoje. Eu também acredito nisso. O time reserva do Brasil é melhor do que muitas equipes titulares aí dessas seleções da Copa do Mundo. Então, eu acredito que a seleção reserva do Brasil vai garantir essa vitória hoje. E vai garantir dando um pouquinho de dor de cabeça para o time. Porque vai ter oportunidade para as reservas mostrarem que podem, quem sabe, serem acionados como titulares nas próximas partidas. Então, eu espero de fato que a gente tenha um bom jogo, que seja uma boa vitória. E que se reserva e deem essa dor de cabeça para o time, viu? No caso, você está aí indo para o local do jogo já? O Lusail? O jogo do Brasil? Desculpa. Repete, por favor. No caso, você está indo aí para o local do jogo do Brasil hoje? O Lusail? Isso. Aqui, a gente está em um ponto de conciliação. É um evento fechado. Então, a galera está tomando cerveja aí, galera? Está tomando cerveja aqui, porque é um local fechado. Então, a galera está aqui na cerveja, só mostrando aqui. Porque pode, a gente está longe um pouco do estádio, mas fica bem ao lado de uma estação do metrô. E essa estação do metrô é a mesma linha que vai até o estádio. O estádio fica bem em frente a uma parada, a uma estação também de metrô dessa mesma linha. Então, a galera, pode ficar aqui tranquilamente. E aí, daqui a pouco, vai para a estação do metrô, pega o metrô e já sai direto no estádio. Então, a galera vai... Ainda falta, só aqui são 10h06, são 16h55. Então, falta aí pouco mais de 4 horas para o início da partida. Então, dá para a galera curtir aqui a música, curtir a animação, curtir a bebida. Porque daqui a pouco a galera vai começar a pedir várias vezes para ninguém sair com cerveja. Porque não pode. Bebida alcoólica daqui para fora e muita fiscalização lá fora e a galera pode ser presa. Então, a galera já já vai sair daqui, vai pegar o metrô. Eu também vou fazer esse percurso, pegar o metrô até o Lusail, que é o palco da partida daqui a pouco. O Brasil e o Tomarão. Ô, Vitor, prazer. Lucas Medeiros aqui com você. Eu sei que o prazer é todo seu estar falando comigo. Antes de mais nada. Olha só, semana passada, teve o jogo lá no 974. E eu lembro que eu assisti uma coletiva, uma coletiva não, uma entrevista... Eita, comadre. Uma entrevista pós-jogo e um dos atletas da seleção brasileira acabou reclamando do gramado, lá do 974. Diz que o gramado não estava tão legal e tal. Você que está aí no Catar, né? Você que estava nesse jogo. O gramado estava meio desfavorável. Você já visitou os outros estádios e viu que há uma diferença entre os outros e o 974? Olha, o Bruno Guimarães foi um dos que reclamou bastante do gramado. Não apenas o Bruno, mas também o Alex Telles chegou a falar que tinha certa insegurança ali na mudança de direção. O Bruno Guimarães chegou a mostrar a trava das chuteiras com os repícios ainda do gramado nas travas da chuteira. E disse que realmente foi algo bem complicado pra eles. Aqui está tudo assim, todos os estados estão recebendo partidas dia 5 e dia não. Dia 5 e dia não. Então, a gente sabe que não é o suficiente pra recuperar o gramado pra dar 100% pro próximo jogo. Um dia apenas de descanso. O 974 deve ser o palco da partida do Brasil até as oitavas. É um ponto a ser preocupante pro Brasil. Mas, da mesma forma, como o gramado não vai estar favorável pra seleção brasileira, também não vai estar favorável pra o adversário da seleção. Então, eu acho que, claro, o gramado não vai estar no melhor dos estados. Mas, também, não vai estar uma várzea, não. Vai estar ali naquele meio termo. Então, eu acho que o Brasil tem que encontrar formas de driblar, literalmente, driblar esses obstáculos. Tanto o adversário, como também o próprio estado do gramado. Ô, maravilha. Show de bola. Olha, o Uruguai vai jogar agora com a Rascaeta, rapaz. Então, tá querendo a todo custo, né, classificar e aí, possivelmente, ser o adversário do Brasil. Pois é. Inclusive, a galera tá aqui assistindo. Tá começando agora, as duas seleções estão entrando em campo. Se bem que vai ficar indo lá e cá, né. Agora, já tá entrando a galera de Portugal e Coreia. E aí, fica mudando direto aqui os jogos. Então, assim, a expectativa é, realmente, que o adversário do Brasil saia do confronto entre Uruguai e Gana. Maravilha. Show de bola. Já, já, já visitou muito aí o... Eita, eu sei que é um culpado ia passando aí agora. Olha, já visitou... Já visitasse muito os prédios arranha-céus aí de Dorra, no Catar, não? Como é que é? Já visitasse muito os prédios aí, os arranha-céus aí de Dorra, não? Não tem respira, amigo. Ah, não. A gente fica não, amigo. Eu não vi o Vitor, não. Espero que no intervalo entre as oitavas e as quartas, que a gente vai ter ali dois dias sim partidas, que a gente consiga ter esse tempo. Pra gente até trazer também a curiosidade aqui na Rádio Cidade, também nas redes sociais. Mas, até agora, não conseguiu não, amigo. Não consegui dormir. Tá aí o Vitor Pereira. Valeu, Vitor Pereira. Bom trabalho aí pra você. Que a torcida pernambucana possa, né, dar sorte ao Brasil nesse encerramento da primeira fase hoje. Abraço. Um abraço, um abraço a todos vocês. E que me acompanhando aqui na Rádio Cidade, mais tarde, depois da partida entre o Brasil e o Camarões, a gente volta com outros detalhes, também com o Tomara, depois de mais uma vitória do Brasil. E é isso. O Exa vem, o Exa vem na cidade, amigo. Ai, que saudade. Você ouviu o Boletins da Copa, direto do Catar. A Copa é notícia. O Exa vem. E vem na cidade. Brasil. Apoio. Evoluz. Energia solar. Tecnologia. Que você sente na conta. Copa Abis. Abis. Isso que é loja, menino. No Caru Baru Shopping. E na Rua 15 de Novembro. Vai e volte tranquilo. Viaje com o transporte da Coletivo Turismo. Muito bem. 11h54. Tem mensagem por aqui no WhatsApp. Eu queria pegar a Bélgica para se vingar da Copa passada, rapaz. Olha o César. É só em 2026. Mais 2026 agora. Estou ouvindo essa bicha. Que vai ter um formato diferente, né? Em 2026. Verdade. São 48 seleções. 16 grupos com 3. É 2.800 seleções, né? Porque é tanta gente que vai... Agora eu gostei. Vamos mudar o formato. Para mim, é igual a série A2 de campeonato. Ai, que saudade igualzinho. Guardada.